Esse é o Isaac do Youtube, dando vários façores de namorado Quero ver você fazer as duas coisas que eu amo Vem com a mão no meu garoto, enquanto eu vou jogando Esconde ele com a boca, que com o resto tu já sabe Vem me mamando, enquanto eu jogo Free Fire Vai, vem me mamando, enquanto eu jogo Free Fire 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 Tu vai mamar a tropa, olhando pro miota, tu vai mamar a tropa, olhando pro miota Tu vai mamar a tropa, o saque do Youtube tá tipo Coreia do Norte, só lançamento tipo miota Quero ver você fazer, as duas coisas que eu amo, vem com a mão no meu garoto, enquanto eu vou jogando Esconde ele com a boca, que com o resto tu já sabe, vem me mamando, enquanto eu jogo o Free Fire Vai, vem me mamando, enquanto eu jogo o Free Fire Vem, 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 vem me mamando Enquanto eu jogo o Free Fire Vem, vem me mamando Vem, 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 vem me mamando Vem, 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 vem me mamando Enquanto eu jogo o Free Fire Vai, vem me mamando Enquanto eu jogo o Free Fire Vem me mamando Enquanto eu jogo o Free Fire Vai, vem me mamando Enquanto eu jogo o Free Fire Tu vai, vai, vai mamar a tropa, olhando pro miota Tu vai mamar a tropa, olhando pro Miocer Tu vai, tu vai, tu vai mamar a tropa Esse é o Isaac, olhando pro Miocer É o bicho mané